Bom dia! Hello, Freifo! Tudo bem com vocês? Gente, vou gravar um vlog hoje. Vocês vão passar o dia comigo, então se vocês gostam de vlog, deixa o seu like nesse vídeo e vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Hoje é segunda-feira, é dia que eu tenho fogo do meu trabalho com unhas e é o dia que eu trabalho com dog, né? Eu estava... Sim, não falei pra vocês aqui no YouTube, mas quem me acompanha lá no Instagram e no Facebook sabem, inclusive já vai me acompanhando, é tudo Pri Andressa Oficial. O meu computador, o notebook, né, no caso, ele quebrou, aí eu passei 15 dias sem notebook. Moreninha conseguiu, a gente comprou outro, aí Moreninha tava configurando ele, baixando minhas coisas e tal, pra poder voltar a trabalhar e passar vídeo pra vocês. Inclusive, batemos 4 mil inscritos aqui no canal, então... Muito obrigada, vocês são demais. Enfim, como semana que vem tem Beauty Fair, viajarei pra São Paulo na quarta, né? Eu embarco na quarta-feira e volto na outra quarta-feira. Então, como tem Beauty Fair, segunda-feira da semana que vem eu tenho um médico marcado, então eu só tenho hoje, a segunda dessa semana, pra poder resolver as minhas coisas pré-viagem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pra o dentista, vou passar na Bela Mulher, que é uma loja de cosméticos quase do lado do meu dentista, que fica aqui no Jordão Baixo, na praça do Jordão Baixo, pra comprar as coisinhas pra puxar as minhas luzes. E sim, eu estou com o cabelo escovado, porque eu acredito, pelo menos comigo, é mais fácil pra eu retocar as minhas luzes quando ele tá assim, escovado, tá bom? Então é isso, chega de blá blá blá. Vamos lá, espero que vocês gostem de passar o dia comigo. Então é isso, bora comigo. Ai, gente, eu tava tão triste, porque eu não tava gravando vídeo pra vocês, porque, nossa, eu sem computador. Como que eu vou gravar vídeo? Aliás, como é que eu vou editar o vídeo? E como que eu vou postar no blog? Porque eu preciso das minhas marcas d'água, eu preciso de um editor, enfim, do editor de vídeo. Eu prefiro no notebook, tá? E, ó, vou escovar os dentes rapidinho. Já já eu falo com vocês pra gente destrar no meu dentista maravilhoso, que eu quero botar as borrachinhas da cor das minhas uias e das maestrinhas que eu vou pôr no meu cabelo. Então, peraí, vou escovar os dentes e já vem. Pronto! Ó, gente, eu tô tão ansiosa pra ir pra Purifé. Inclusive, já falei com vocês aqui, vão ser... Eita! Vão ser vlogs diários, tá? Então, menina, gruda comigo, se inscreve nesse canal pra eu não perder. Ai, vai ser incrível. E quando eu voltar da Purifé, que eu vou ver os negócios da casa. Beleza? Mas a gente vai voltar com os vídeos e essa semana ainda vai entrar vídeo sobre a casa. Então, aguardem. Eu quero fazer vídeo contando dos gastos, então fica aí. Enfim, eu vou terminar de catar minhas coisas aqui. Vamos embora pro dentista! Pronto, terminei. Estou devidamente arrumadinha. Peguei minha bolsinha, as minhas coisas. Deixa eu fechar um pouquinho essa janela. Porque senão... Se chover não morre aqui. Agora sim, vamos lá, gente. Vocês adivinham que eu nem sei quanto é que tá a passagem de ônibus. Não sei. Onde é que eu olho? Cadê ele? Nem sei quanto é que tá a passagem de ônibus. Menina, outra coisa. Olha também que tá meu cabelo. Eu cortei, jurando que ele tinha ficado bem curtinho. Porque ele tava aqui, né? Como vocês viram no último vídeo. Se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado nos cards. Vai lá, confirma, tá bom? Ai, como eu tava com saudade de gravar pra vocês. Eu vou pegar o ônibus e vou descer. Chegando lá no meu depista. Eu falo mais com vocês, tá bom? É essa aqui, ó. Vamos lá. E a bela mulher é aqui, ó. Tá vendo? Enfim, vamos lá. Sempre me perguntam, é ortodento? Eu vou deixar os contatos aqui na caixa da descrição. Ou passando aqui na tela do meu telefone, caso vocês queiram. Gente, faz tempo que eu vi. Mudou muita coisa. Olha essas poltunas. Me sentiu no fim, né? Até, ó, agulha. Tipo assim, para crianças. Enfim. Aqui tá bonitinho, não? O poltunzinho virou. Enfim, vamos esperar para sofrer, não é mesmo? Eu mostro pra vocês como é que ficou. Já tô pensando na dor, né? Mas enfim. Olha quem apareceu no Brasil. Ela já tá se arrumando. Olha que linda. Ah, ela é uma lúmen, gente. Gente, ó. Não tem pra ver, em casa eu mostro. Agora eu vou comprar as coisas de cabelo. Espero que o meu descolore que tem aqui. Ai, minha senhora. É só eu que passo mal quando eu venho pra fazer as de cabelo. Eu fico louca porque eu quero comprar tudo. Ah, é assim, tem. Enfim, gente. Vou comprar aqui. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que é que eu danado comprei. E eu quero comprar também um tonalizante lançamento que eu vi. Enfim, depois eu mostro. Pera aí. Chegou em casa. Gente, comprei umas coisinhas que eu mostro pra vocês. Já botei um top. Por quê, né? Eu vou descolorir o cabelo. Então eu preciso estar com roupa que pode manchar. Aí eu passei na farmácia pra umas coisas. E na Bela Mulher, eu comprei isso daqui. Vou mostrar a recente. Tô tentando abrir. Olha a briga. Olha a briga. Aqui. Os meus descolorantes favoritos da vida. Que são esses aqui da Mindy. Ele é dessa embalagem aqui. Dust Free. Ele é maravilhoso. Ele abre super rápido no meu cabelo. Ele é pra cabelos quimicamente tratados, alisados, relaxados ou coloridos. Por isso que ele clareia tão rápido o meu cabelo. Porque ele já é pra quem tem cabelo com alguma química. No meu caso, descoloração, né? Então, comprei dois. Porque, né? Aí comprei uma Ox de 10. Pra fazer a matização. Tá? E uma pinça. Porque, né, Mouris? Tem que ter, né? Deixa eu colocar vocês aqui. Peraí, tá mais pra ponta. Pronto. Sou de bola. Ó, o resto eu já tenho aqui. Eu vou precisar da Oxigenada. Eu uso essa de 30. Porque não abre tão rápido e não quebra tanto o meu cabelo. Aí o que é que eu tenho aqui? Presilhas. Plaquete. Porque, né? Pra apoiar o cabelo. Já tenho os papéis laminados cortados. Porque eu tenho cortado pra puxar luzes no cabelo de mão poderosa. Mas, acabou que não deu pra gente puxar. Escovinha. Cubuca. E pincel. Isso não é um tutorial, tá? Não vou ensinar vocês a fazer isso. Procurem um profissional. Eu já fiz isso muito aqui no canal. E, enfim, não é recomendável. E tem, claro, um espelhinho, né, Mouris? Porque eu preciso ver o que o Danado está fazendo em mim. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou... Pintear esse cabelo que ele tá duro. Ah! Tirar esses brincos, né? Tirar esses brincos. Tirar as minhas... O meu anel e a minha aliança. Ah, não quer sair, Brasil. Pronto aqui, minha aliança. Pronto, agora pintei esse cabelo. Então, gente. O que é que eu quero conversar com vocês? Agora tá melhor. Ó. Semana que vem temos Beauty Fair. Não sei nem porque eu tô gravando esse vlog do dia de hoje. Acho que é porque eu tô com saudade, assim, de vocês, sabe? Então, eu queria, assim, ficar mais juntinho. Porque, né, meus leitos sumiram um pouquinho. Não foi porque eu quis. Foi por causa, realmente, do meu notebook. Né, infelizmente. Ah! Eu acabei de receber agora no meu e-mail. Assim que eu cheguei em casa, o e-mail da Ruby Rose. Confirmando a minha entrada lá na Beauty Fair. No stand deles. Então, eu tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Biel também recebeu. Então, iremos os dois. E, gente, eu sou muito cagada. Eu agendei no mesmo horário que Mila Cabral vai estar lá no stand. Ou seja, eu vou ver a minha diva. Diva. Ó, eu tô dividindo aqui o topo. Vou ver a minha diva de novo. Ai, não acredito. Gente, eu tô com toda luzinha. Espero que a Ruby Fair ver muita coisa boa pra vocês. Enfim, ó. Eu vou puxar aqui as minhas luzes. Eu vou desligar o celular porque eu vou botar umas musiquinhas, tá bom? Mas, assim que eu terminar, eu venho aqui mostrar a vocês. Basicamente, o que é que eu vou fazer? É só retoque de raiz, tá? Tô separando aqui a frente agora. A outra frente. No caso, é lateral, né? De orelha a orelha. É isso mesmo. Aqui. E vou dividir ainda a parte de trás. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou usar o pente. Tá aqui o pente, peraí. Ui! Ai, desculpa, derrubei vocês. Ó, basicamente eu uso esse pente aqui. Aí eu pego uma mecha. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Melhor desse lado que tá mais claro. Ó. Pego uma mecha aqui, tão vendo? Aí eu pego esse lado das mechas finas, que eu prefiro ela. Encaixo. E já sai separadinho, tão vendo? Aí eu só pego aqui. E passo descolorante só onde tá escuro, tá? Provavelmente eu vou usar algum tonalizante rosa depois. Mas, enfim. Se eu vou fazer isso hoje, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu tenho essas duas opções, que é o Atomic Pink e o Pente Rose. Todos da Kerti Hard Colors. Esse é Hard Colors e esse é o Neon Colors, tá? Então eu não sei qual que eu vou pintar. Já tem vídeo sobre os dois aqui no canal, tá bom? Enfim. Vou precisar minhas luzes e depois eu falo com vocês, tá bom? Gente, eu voltei agora. Quase duas horas depois. Bem plena. Tá vendo? Só retoque de raiz. Tão vendo que as pontinhas estão branquíssimas. Não tem necessidade. Agora é só deixar agir, ó. Aqui embaixo já tá bom. Ó. Tão vendo? Tá bem clarinho. Enfim. Eu vou terminar minhas luzes, que é uma parte... Ai, muito chato mesmo. É muito chato. Quando eu terminar tudo, que eu já tiver lavado o cabelo, aí eu venho aqui mostrar a vocês. Não sei se vai estar apenas loiro ou se vai ter algum toque de rosa nesse cabelo. Então, veremos. Olha, eu comecei. Era 11h20. São 3h30. Olha pra isso. Já terminei. Aqui, ó. Retocadinhas. Tratadas com a linha Maionese Capilar. Finalizei com esse producinho aqui, que é o ativador de castos da Salon Line. Também Maionese Capilar. Definição dos sonhos indicadas para cabelo 2A, B, C e 3A. Cabelo do lado, cacheado ou em transição. É o que eu tô usando, tá? Desde que eu cortei meu cabelo. Ele deixa mar o meu cabelo. Enfim. Já retoquei. Tá bem loirinho. Tô esperando secar pra ver o resultado, né? Aqui atrás está o Keraton Tinty Rose. Não vou passar hoje. Eu decidi passar quando estiver mais perto da viagem pra Beauty Fair, tá? E vou botar ele, porque ele é um rosinha claro. Enfim, vou fazer umas mexinhas. Mas, gente, só de ter feito a manutenção do cabelo, eu já tô muito feliz. Nossa. E das unhas. Eu fiz esse rosa com degradê de glitter. Essa aqui, filha única. Não dá pra vocês verem direito. Eu vou tentar botar uma foto por aqui pra vocês verem melhor. Tem até flores secas aqui na filha única. Ah, enfim. Terminei. Agora eu vou almoçar. Sim. Três minutos da tarde, ó. Agora eu vou almoçar. E... Já já a morelinha chega do quartel. E eu ainda tô aqui. É isso. Vou tentar ainda editar esse vídeo hoje pra vocês. Pra postar ainda hoje. Porque eu estou louca. Pra atualizar o canal. Eu tô com saudade de conversar com vocês. De interagir com vocês nos comentários. Eu tô sumida do Instagram. Sumida dos stories. E... Vocês estão perguntando o que é que aconteceu quando eu apareci hoje. Mas, gente, eu tô aqui gravando o vlog. Eu postei uma fotinha. E... Compartilhei pra fanpage. Cabelo querido, então. E compartilhei pra fanpage. Avisando a vocês que eu tô vlogando tudo. Que eu tô sumida e blá, 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 blá. Então... É isso. Meu dedo tá doendo. Ó. Tá rosinha igual as minhas unhas. E agora só falta o cabelo. Ó. Então é isso. Vou comer. Eu estou com fome. E eu acho que eu já vou começar a editar esse vídeo. Acho que eu vou. Vou começar já a passar esses arquivos pro computador. E vou... Já começar a editar. Pra postar ainda hoje pra vocês. Eu não vou finalizar na hora de dormir esse vídeo. Eu vou finalizar antes, tá? Porque, enfim, tem muita coisa. Mas ainda tenho que resolver coisas da viagem. O meu despacho de bagagem. Essas coisas assim mais simples. Eu tô tão feliz. Já é semana que vem. Enfim. Ah. Ó. Minha unha. Eu mudei o formato. Ela não tá mais quadrada. Ela tá bailarinha. Então... Tô amando. Quando o cabelo secar, eu venho aqui conversar com vocês, tá bom? Ah. Outra coisa. Gente. Nem arrumei casa hoje. Porque a minha casa não tem nem o que fazer. Tô vendo? Não tem quase nada aqui. Só moro em Moreirinha. Eu moro bem dizer sozinha. Porque Moreirinha... Vivi no quartel. Minha irmã não mora mais aqui comigo. Só fica eu. Ó. Tem nada pra fazer. Casa tá limpa. Só aqui que tá um pouquinho de chorrado. Mas enfim. Tem nada pra fazer. Tá tudo vazio. Então. Né. Aqui dá pra ver melhor. Acho. Ó. Ele tirou aquele esferro que fica assim no dente. Ai. Ai. Que libertador. Deixa eu almoçar. Depois eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Tá tudo vazio. Cristo. Deus vai fazer acontecer. Que lindo, né? Fim de tarde com esse louvor. Não é aqui em casa. É na casa da vizinha. Deus é fiel demais, né? Ó como ficou clarinho, gente. Né? Retocada com o sesso. Ó. Vou mostrar pra vocês o pôr do sol. Que é uma coisa mais linda. A dói e o desespero não te deixa ver. O que Deus preparou é bem maior. Deus vai fazer acontecer. Eu tô catando lixo aqui, Bras. Ele é contigo. Peguei vocês. Tá aberto, tá aberto, Bras. Tá aberto, Bras. Tá aberto, Bras. Murei da capoxia. Vou botar isso aqui embaixo. Pronto. Aqui. Dá pra ver melhor, tá vendo? Agora eu vou. Vocês acreditam que eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu tava editando vídeo. Então. Mas eu amei a cor, gente. Que fim de tarde é esse? Ai, Mariah. Enfim. Ai, eu vou dar um tapinha aqui na casa. Que não tá bagunçado, né? Mesmo assim, né? Pode olhar. Não tem nada pra fazer. Só tem uns pratinhos aqui pra guardar. Enfim. Olha quem chegou, meu grudinho. Ai, que coisa mais nenê, eu vi o Brasil. Olha, eu tava testando o computador. Maravilhoso. Gostou? Amei. Tá bom, gente. Deixa eu colocar as minhas coisas. Já já ouvi aqui falar com você. Toda vez eu falo isso, né? Porque eu tô correndo. Minha vida é uma correria. E hoje é o dia mais tranquilo da semana. É dia de segunda. Porque é dia de terça a sábado. Dias, né? Terça a sábado é correndo com as coisas de unha. Domingo é dia que eu tiro pra dormir. Pra cuidar de mim. Ou não, né? Cuidar da casa, lavar roupa. Enfim. Ai, deixa eu correr aqui. Vou tentar comer alguma coisa. Porque ainda tô com fome. Acho que eu vou na padaria. Comprar pão e queijo. É isso. Eu comi até agora, sabe por quê? Bolinho. Porque eu fiz um bolinho tipo coxinha. Bolinho de queijo. Ai, pronto. Foi o que eu comi. Mas eu vou na padaria agora. Depois eu falo com vocês. Meus amores, vou finalizar o vlog. E foi só o dia. Não vou passar a noite com vocês. Porque eu vou ter que terminar de editar o vlog agora. E vou exportar. Vai demorar mais ou menos umas duas horas pra exportar. Fora, sabe Deus, quanto tempo pra subir pro YouTube. Então, eu vou finalizar o vlog, tá? Mas o cabelo ficou assim. Ele tá quase seco. Tá? Não tá totalmente seco, mas tá quase. Ó, a raiz tá bem retocadinha. E é isso. Começamos agora, então, com a programação normal aqui no canal e lá no vlog, tá bom? Quarta-feira tem o último vídeo do mês. E vocês sabem de que é. Sexta-feira tem resenha normal. Domingo e todos os dias. E enfim. No dia 5, que é o dia que eu viajo, que é na quarta-feira. É dia de vídeo aqui no canal. Eu vou colocar o vídeo de meio-dia, tá? Porque eu vou viajar a fim de tarde. Então, eu tenho que estar no aeroporto em 5 horas. Então, não vai dar tempo de eu postar o vídeo no horário certinho, tá bom? Então, e a partir do dia 6 em diante, só vai entrar vlog durante 7 dias, tá? Que é pra vocês acompanharem em tempo real a viagem. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com as amigas, tá bom? Vão corra nas redes sociais, Instagram e Facebook. Pra gente bater sempre um papinho. Eu tô sempre por lá em tempo real, tá bom? Então é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.